Seguindo então né falei do grande Rotten Flash agora eu vou falar da outra banda brasileira que também é excelente tá um pouquinho abaixo do Rotten Flash um pouquinho abaixo mas também é muito foda estou falando do sensacional sarcastic sarcastic puta banda puta banda lá do Rio Grande do Sul é qual é o material relevante do do sarcastic é é o material é relevante porque é o contrário do do Rotten Flash que o Rotten Flash você tem um material relevante e é todo o material deles que a banda acabou depois disso mas o sarcastic não o sacaste tem material depois dessa dessa fase que eu tô fazendo esse corte do vídeo né então eu vou falar só do material que é relevante para as finalidades desse vídeo ou seja até 1995 foi o marco temporal que eu adotei o sarcastic tem a demo uma demo de 92 chamada Affected of Rottenness tem a demo de 93 chamado Surgery o EP Corpse in Decomposition assim mesmo com erro de inglês de 93 uma demo de 95 chamada Cannibalism esse é o material é para as as finalidades desse vídeo que eu vou citar claro tem o clássico né debi deles que eles gravaram um full lento né só que uma macabre human é mil relations mas assim foi gravado em 2000 então já tá fora do do período aqui do corte temporal que eu tô adotando então eu vou mostrar o material que eu tenho dessa época que essa é mencionada então já mostrei né a capa aqui não foi esse que eu mostrei é o Corpse in Decomposition lançado também pela Rothenness né a mesma que lançou o Rotten Flash Rothenness vou mostrar aqui o o vinilzinho inclusive esse meu plástico aqui é de época né olha como é que já tá né já tá já tá na época de eu trocar né eu tenho que trocar esses plásticos de quando em quando a gente deve trocar os plásticos viu porque inclusive dá aquele negócio que eu falei às vezes né da degasificação aí tem um vídeo meu em que eu falo disso né é proteja seus vinhos do Overheating para quem não sabe disso veja aí esse vídeo é a gente tem que cuidar desses plásticos viu que às vezes pode dar um problema uma degasificação e isso é prega no vinil cara aí e vai estragando é o teu vinil bom então tá aqui ó o vinilzinho do sarcastic aqui essa aqui é também igual do outro lá né um uma capa que é na verdade um encarte né assim só com folha de papel mesmo negócio muito simplório do sarcastic aqui estão os caras do sarcastic né você vê que o desejo do cara de fazer splatter cara tá assim lá explodindo na tua cara né o sujeito tá até com uma camisa branca assim daquela simulando médico olha só bom então tem esse é pezinho tem o o o corpus in decomposition que tá lançado aqui porque esse aqui é o relançamento do só tampar aqui para qualquer problema é esse aqui é o relançamento da new relation da deranged for left over do clássico do mercado e uma new relation que é o bebê deles lançado em 2000 né que eu não tô falando aqui nesse vídeo mas tem o de bônus exatamente aquele ep que é o corpus in decomposition e eu até peguei aqui o um o o de época esse é o de época o copos em decomposition mas eu peguei só para mostrar assim rapidamente não vou nem mostrar o encarte porque ele tá fora do uma do do critério temporal que eu adotei né e recentemente foi relançada a primeira demo deles né a afecta of rotinas é foi lançada é recentemente pelo é de omar da roten fitos né que o de omar ele tem mais de uma ele tem também a cemitério record né mas eu acho que foi lançado é foi lançado pela roten fitos o primeiro a primeira demo que até então tava é perdida e essa demo né ou nunca tinha sido relançado de de outra em outra mídia então tava aí o material que era difícil de você conseguir finalmente agora o diomar fez esse favor para gente os amantes de de splatter brazuca antigo lançou primeiro a primeira demo em o formato cd tá aqui tem esse sleep case bem bacana e aí depois tem né o cdzinho a capa do cdzinho que é a mesma capa é a mesma capa que a capa da adem é a arte original tá aqui o cdzinho aí os caras aqui é o espelho não sei lá o que que é esse espelho entendi não essa imagem desse espelho e vamos só dar uma olhada rapidinha na e o encarte sarcastic e eles também aqui eles declaram que que é a música dele de de splatter nós cor é uma boa é uma boa descrição do som viu de splatter nós cor boa definição essa tá aqui a e o interior foto dos caras e tudo bicho vai atrás viu você ainda não pegou isso com diomar cara faz um favor para você mesmo vai lá e pega porque essa tema é preciosa eu vou falar rapidinho aqui só uma palinha rápida do som do 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 sarcastic para quem não não conhece a banda bom então o do sarcastic tem esse material que eu já mencionei né é e olha desse material que eu mencionei tem dois materiais porque são quatro materiais né quatro lançamentos o afecto é do noto rotinas que essa demo de 92 que o diomar acaba de lançar surgery demo de 93 o corpus intercomposition que o ep dele de 93 e uma de uma chamada canibalismo de 95 sempre lembrando dentro do marco temporal que eu tô usando o corte temporal que eu tô usando que até 95 eles tem mais material do que isso desse material que são quatro né dessa fase até 95 essa demo de 92 afecto of rotinas e o ep corpus intercomposition também é das melhores coisas que você vai ouvir dentro desse enorme guarda-chuva do splatter no Brasil das melhores esses dois materiais para mim tá assim praticamente do mesmo nível do rotting flash talvez um pouquinho abaixo só mas praticamente do mesmo nível essas duas bandas para mim são as bandas realmente assim foda do splatter brasileiro old school é o rotting flash em primeiro lugar esse para mim é mundial e um pouquinho abaixo mas também sensacional o sarcastic lado Rio Grande do Sul bom e agora tem uma banda para fechar esse vídeo a última banda que eu vou citar é também uma banda brasileira é uma banda brasileira é uma banda brasileira mas assim eu vou citar mais também a título de curiosidade um pouco como eu fiz com o enel vômito um pouco como o como curiosidade porque o som é é assim é é deixa um pouco a desejar é eu tô falando do vômito o vômito e também lá do Rio Grande do Sul inclusive é da cidade do meu pai passou é e o que que tem aqui de material do vômito relevante para as nossas finalidades aqui splatterísticas né até 95 eles tem três demos um a primeira demo de 94 chamado oral evisceration uma demo também de 94 chamado fetal fetal maceration e uma demo de 95 chamada saprofagia o o vômito ele continua aí na ativa e lançou uma pancada de split tapes e outras coisas ser de split cd eu acho também é até é a 2001 quando eles lançaram um ep mais famoso dele é chamado gormill relation que inclusive aí nesse gormill relation som deles tá mais tá mais legal você disse melhor o que tá tocando e tudo mas como 2001 tá fora do meu marco temporal aqui eu não vou falar sobre isso vou falar só sobre essas três demos é essas três demos elas estão incluídas nessas duas coletâneas a para ser mais exato tá tá incluída nessa aqui essas três demos estão aqui nessa coletânea chama uma e vômito dimos cd volume 1 que por sinal também foi eu acho que isso aqui também é um lançamento do e do e do diomar eu acho que isso aqui é um lançamento do diomar agora eu não tô muito certo eu não tô vendo nenhum nome de gravadora aqui ou é um self-release agora agora eu fiquei meio na dúvida mas aqui estão as três demos e esse outro que eu tenho também tem duas dessas demos e mais um material posterior incluindo o esse ap gormill relation então isso aqui também é legal porque você pega um material mais recente também do vômito e assim falando rapidamente do vômito eu tenho para dizer o seguinte é o som deles assim como o do e não vômito é tá mal gravado no mau sentido é você não escuta as guitarras um som assim que não não tá muito pesado sabe só uma maçaroca assim até como nós e não soa muito legal e e é as três demos são todas essas três anos são as três são bem mal gravadas e como eu falei o o o som deles assim vocês só conseguem ouvir um pouco melhor o que que é que os caras estão fazendo é com esse ep gormill relation de 2001 bom vale o registro é uma banda é a antiga do cenário antigo de de splatter brasileiro né assim como o o oi não vômito é lá uma banda antiga do cenário splatter peruano eles têm que ser citados porque é uma banda que tava ativa e gravou bastante coisa naquela época mas eu acho assim que é um um som mais bizarro e mais uma curiosidade do que propriamente uma coisa legal foda assim como é o caso principalmente do rotting flash e do sarcastic aqui no brasil bom e com isso então eu encerro esse vídeo vídeo apresentando essas bandas que eu achei é de classificar dentro dessa desse grupo né de splatter death grind é eu queria fazer só falar uma coisa é que eu não disse ali quando eu falei do evisceration de portugal o cara me mandou duas cópias em cd eu tenho uma cópia aqui em casa lacrada se alguém quiser comprar aí eu tenho para vender inclusive eu tenho umas outras coisas aí que eu tô me desfazendo da minha coleção umas coisinhas assim duplas e os negócios assim quem tiver interesse se quiser entrar em contato fala aí nos comentários que eu mando uma lista do que eu tenho é para vender mas é a última coisa que eu queria falar para encerrar esse vídeo é a seguinte eu fiquei impressionado depois que eu fiz a quantidade de banda finlandesa e banda brasileira que entrou nesse 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 nessa sessão de splatter death grind e eu fiquei encucado com isso eu não sei explicar porque tem que ter uma banda finlandesa não sei explicar eu não sei se tem a ver mais com o meu critério por alguma razão o meu critério a maneira como eu eu penso splatter né porque eu tenho a minha maneira de pensar os meus platos algumas pessoas podem discordar né e achar que aquelas características que eu atribuí ao splatter talvez não estejam muito boas né essas coisas são debatíveis é como eu penso splatter né então talvez da maneira que eu penso splatter eu acabei agrupando algumas bandas é mais pela maneira como eu 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 adotei alguns critérios do que propriamente é pela pela história mesmo né ou seja tem mais a ver como eu penso o splatter e do que o splatter mesmo é você pode achar que tem mais a ver com os meus critérios ficou agrupado dessa maneira esse monte de banda finlandesa e brasileira mas ao pode ser isso mas se não foi isso se os meus os meus critérios foram bons para explicar essa coisa que é o splatter foram bons critérios então eu fico com esse problema porque será que tem tanta banda finlandesa e tanta banda brasileira eu não sei quanto a banda finlandesa não sei não me ocorre nada se alguém tiver aí alguma alguma sugestão bote aí nos comentários porque que vocês acham que ficou com tanta banda finlandesa o que que tem lá na finlândia que fez com que esse pessoal que quer tocar splatter meter-se tanto def grind junto não sei mas na cena brasileira eu vou arriscar na cena brasileira eu vou arriscar tem muita banda brasileira que você vê que queria fazer splatter mas não fez splatter puro fez splatter sempre misturado com 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 death grind né só com assim uma certa visão do death metal e eu vou agora arriscar uma hipótese arriscar e eu acho que isso aconteceu porque aqui no brasil ao contrário de outros países como por exemplo na finlândia então isso que eu falo não só vai se aplicar lá na finlândia os cenários punk metal eram completamente separados no Brasil e eram completamente separados e como splatter a meu ver ele é um filho do grindcore né um filho meio mutante né mais um filho do grindcore a falta de elementos de como de uma certa cultura punk na cena metal fez com que a 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 recepção brasileira do splatter fosse limada fosse não totalmente mas fosse metalizada mais do que aconteceu em outros países em que as cenas punk metal eram mais integrados por exemplo na inglaterra e foi isso de fato que aconteceu será que o pessoal do rotting do rotting flash o pessoal do sarcastic quando ouviram carcas e falaram porra vamos fazer uma banda de splatter eles acabaram fazendo uma coisa mais com cara de death metal ou mesmo de o deando parasites fizeram uma coisa mais mais com cara de def metal porque faltava eles cultura punk e que que vocês acham cultura grind cultura punk grind será que foi isso e lembrando que o pessoal do carcas veio do punk e eles vieram do punk os caras do carcas e aí aqui no Brasil será que o fato dessas cenas terem sido apartadas naquela época ainda ainda eram muito apartadas gerou né porque considerando que o splatter é uma espécie de crossover entre o punk e o metal a falta de uma cultura punk gerou um splatter com mais cara metal no Brasil e mais pendente para o death metal é uma hipótese eu não sei se ela tá certa ou errada eu lanço essa hipótese aí quem quiser refutar achar que tá furado isso vamos conversar aí nos comentários eu realmente não sei é só uma hipótese minha mas eu acho que é uma coisa bacana e para tentar explicar porque que tem tantas bandas brasileiras dentro dessa coisa que eu tô chamando de splatter death grind assim como na finlândia mas na finlândia não tem a menor ideia de qual é a explicação não não porque lá as cenas eram mais juntas então essa minha explicação que serve talvez para o Brasil lá na finlândia eu acho que é furada bom lanço aí essa essa enquete com os amigos do canal para quem quiser tentar responder essa pergunta pensar comigo trocar uma bater uma bola comigo aí nos comentários a gente conversa sobre essa questão que sociologicamente né bom de vista histórico também é interessante bem com isso então eu encerro é os vídeos dessa semana e dando a chamada já é na outra semana ou na próxima vamos ver quanto que eu vou conseguir gravar a gente vai continuar a falar do splatter e dessa vez eu vou apresentar as bandas de splatter que eu acho que estão misturadas com aquilo que eu chamei de death metal cadavérico death metal cadavérico e aí tem lá umas outras bandas que eu vou apresentar bandas inclusive muito importantes para o splatter com isso eu me despeço dos amigos e como sempre equipe de wanted metal Да nada 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 nada